Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da editora Saia Digital, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos fazer a segunda parte do primeiro conteúdo, período regencial, dando continuidade ao primeiro reinado. Vocês viram a formação do Estado Nacional Brasileiro, o projeto e desafio de Dom Pedro I, que não era fácil, não aguentou, abdicou ao trono em 1831, deixa no país seu filho com apenas 5 anos de idade para esperar a sua maioridade, que seria então próximo de 1844, 1845. No entanto, ocorre o chamado golpe da maioridade e Dom Pedro II vai assumir em 1840, vai ser coroado com apenas 15 anos de idade. Esse período da menoridade de Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, do 6 ao 15 ou do 5 ao 15, nós temos um governo provisório, temporário para o governo funcionar no Brasil, para que esperasse o período que Dom Pedro II fosse, chegasse a maioridade, chamado período regencial. Esse é o nosso tema de hoje. Está aqui com vocês, aula 2, página 641, período regencial. Vamos estudar as regências, são várias experiências, inclusive um período de muita instabilidade, onde vão ocorrer focos de revoltas que vão estourar em todo o Brasil, por causa do próprio governo não ser considerado legítimo, ou instabilidade, ou questionamentos, enfim. Isso nós chamamos de revoltas regenciais. Na aula anterior eu joguei uma pergunta para vocês. República ou monarquia? Quem não pôde, quem não teve tempo, pausem aqui o vídeo, respondem rapidinho, o professor vai dar continuidade para vocês. A república, a correta seria B, significa um rompimento maior com a metrópole e a fragmentação do antigo Império Colonial. Então isso está explicando que a república ocorre então dessa característica aqui para nós. Segunda pergunta, o fechamento da Assembleia Constituinte por Dom Pedro I, em novembro de 1823, quando ele não aceitou a primeira Constituição, o projeto de Constituição não foi aceito, apresentado pela Assembleia, a resposta está dizendo. Letra C, representou uma centralização do regime monárquico, uma característica de autoritarismo de Dom Pedro I, e provocou reações separatistas. Inclusive já começa aí, o enfraquecimento do Dom Pedro I. Regências. Então nós vamos então, da abdicação ao trono, de 1831, até 1840. Esse é o período regencial. No período regencial, nós temos revoltas regenciais de instabilidades. No entanto, dois momentos muito importantes que nós podemos colocar, que refletem historicamente o período regencial. Primeiro, a criação do exército brasileiro, chamada Guarda Nacional, as forças armadas, enfim, o nascimento do exército brasileiro. Dom Pedro I não tinha nenhum exército permanente no Brasil. Ele contratava mercenários, destaque para os soldados, para os mercenários de Lord Crochon, um inglês que trabalhava como mercenários para vários países que estava em formação nessa época. Que profissão também, vou te contar, hein? E a segunda, o ato de cancelar um poder moderador em 1835, que nós vamos ver agora. O avanço liberal, nós podemos ver dois períodos, duas características do período regencial, distinguimos em dois momentos, e de 1831 a 1837, o avanço liberal. Já em 1837 até 1840, nós temos um período de regresso conservador. Temos esse avanço liberal, na regência Trina, nós temos várias regências. Houve um pouco mais de liberdade, inclusive para as vilas, cidades foram criadas, assembleias, espécies de câmaras municipais, isso deu uma participação política maior para a população. Organizou medidas que se enquadravam na lógica do avanço liberal, como a expulsão dos estrangeiros do exército brasileiro, a concessão de anistia a todos os acusados de crimes políticos, e a suspensão temporária das atribuições do poder moderador. Que o professor Roberto acabou de falar, foi cancelado o poder Dom Pedro I, o poder do moderador. Na regência Trina permanente, nós temos então a criação da Guarda Nacional, do exército, e destaque para o padre Feijó, Diogo Feijó, que foi um dos principais nomes políticos dessa época, mostrando a sua força aqui. Não posso deixar de destacar, foco aí nesse ponto aqui, muito importante, que nós temos uma característica cultural, e a galera aí do Nordeste, ah, Nordeste, um abração a todos vocês, pessoal do Ceará, que eu tenho aqui guardado o meu coração também. Vocês ouvem muito aí, ah, isso aí é coronelismo, isso aí é coronel, ah, esse cara é coronelzão, mas vocês sabem da onde que vem a origem da palavra coronel? a ideia de poder local, por que esse cara, que não é do exército, mas usa uma espécie de palavra meio de coronel, mas da onde que vem essa origem? O exército foi criado da seguinte maneira, em 1831. Como se tinha pouco dinheiro no caixa, os regentes resolveram falar com os donos das fazendas, que tinham jagunços que trabalhavam para ele, que cuidavam da fazenda, e, dependendo do tamanho da fazenda, você ganhava um título chamado coronel. Então, o dono da fazenda era um coronel. Responsável por cuidar da segurança da vila próxima da fazenda dele. Em troca, ele poderia ganhar alguns tipos de privilégios ou era pago pelo governo para ser coronel, inclusive para pagar os seus jagunços, que seria uma espécie de guarda nacional, uma guarda, um soldados legalizados, legalizados. Então, aqui surge a ideia de coronel, a ideia de fazendeiros serem coronéis. Eles não são coronéis, eles não têm patente, eles não tinham formação do exército para se tornarem coronéis. Eles ganhavam essa patente por serem fazendeiros, por serem donos de fazenda que tinham jagunços, que trabalhavam capatazes, que trabalhariam na segurança da fazenda e das vilas. E aqui surgiu essa ideia de poderes locais que nós chamamos o conceito de coronelismo. Inclusive, até hoje, no Nordeste, é muito forte, aqui no Sul, aqui no Paraná, Santa Catarina, não é tão forte essa palavra que a gente usa de coronelismo, a gente usa mais na política, quando tem essa interferência na política, inclusive de continuidade de pessoas que ficam em cargos, nós usamos mais esse termo, ah, isso é coronelismo, o cara está há 30 anos no poder, passa de pai para filho, a gente usa mais esse conceito de coronelismo. Mas lá no Nordeste, é mais forte essa ideia de coronel, ah, isso é coronelzano, isso é que manda aí na região. Aqui está a origem do conceito de coronelismo. Após tentativa de golpe para tirar José Bonifaz, a tutoria de Pedro Alcântara, o Feijó foi demitido do cargo de ministro da Justiça, mesmo assim, ainda deu tempo para fazer o ato adicionado em 1834, onde foi cancelado o poder de moderador que o Sr. Roberto está explicando aqui. Suspensão definitiva do poder moderador, criação de um município neutro no Rio de Janeiro, uma capital, separada da província, manutenção da vitalidade, vitaliciedade do Senado, substituição da regência Trina por regência Una, apenas um membro. Primeiro, o governo do padre Antônio, do Diogo, desculpe, padre Diogo Feijó, destaque para uma característica mais liberal, um governo com mais proximidade em voto e participação de decisões políticas nas vilas, mas ele acaba renunciando em 1837 e nós temos, então, revoltas que vão estourar no período regencial, as principais revoltas são Cabanagem, no Pará, Sabinada, na Bahia, e a revolta Balaiada, no Maranhão. A revolta, tanto a revolta Cabanagem, Sabinada e Balaiada, elas têm características populares, com a participação do povo, normalmente, inclusive, população pobre ou mesmo de escravos libertos ou fugitivos que envolvem nessas revoltas e lutam por melhorias, por reivindicações sociais. No entanto, algum dos motivos dessas revoltas ou é por questão de ser obrigatório participar do exército ou por questões de pobreza, de fome, de miserabilidade das regiões, ok? Ou mesmo por questões relacionadas à escravidão. Desculpe, meninos e meninas. Na página 643, nós temos a Guerra dos Farrapos. Essa já está ligada ao Rio Grande do Sul. Ela ultrapassa o período regencial 1835 a 1845. O motivo está ligado ao charque, ao preço do charque. O Rio Grande do Sul tinha como a principal atividade econômica a criação de animais. principalmente na região de Pelotas. O valor do charque gaúcho não competia com o valor do charque uruguaio argentino. E isso acabou ocasionando essa revolta. Inclusive, eles também questionavam a legalidade do poder do governo regencial. como foi uma revolta a Guerra dos Farrapos foi uma revolta feita pelos líderes locais, elites, donos de fazendas, diferente das outras revoltas, Cabanagem, Balaiada e Sabinada, que era mais popular e seus líderes terminados ou todos enforcados, mortos ou presos. na revolta dos Farrapos ou na Guerra ou a Revolução Farroupilha, como também é chamada, os seus líderes não foram presos, terminou em acordos diplomáticos, em acordos entre ambas as partes, inclusive baixando o preço do imposto do charque gaúcho para ser competitivo no mercado nacional. e, ironia, detalhe, os soldados, os revolucionários Farroupilhos, Farroupilha era o nome de um lenço vermelho que eles colocavam no pescoço ou preso no pescoço ou solto no pescoço, por isso Revolução Farrapos, Farroupilha, os líderes, os revoltosos foram incorporados dentro do exército brasileiro. Então, de todas essas quatro revoltas, aqui não termina com massacre a única é a revolta Guerra dos Farrapos, Revolução Farroupilha. Destaque para Giuseppe Garibaldi, ele é italiano, veio para o Brasil em 1834, 1835, próximo da Revolução Farroupilha, se envolveu na Revolução Farroupilha, veio exilado porque ele lutava por uma criação de uma Itália republicana, ele era contra os reinos, então, logo ele gostou da ideia da Revolução Farroupilha, se incorporou ali, inclusive o pessoal de Santa Catarina, existe uma cidade em homenagem à sua esposa, Anitta Garibaldi, depois da Revolução Farroupilha, inclusive ele vai voltar para a Itália, ele vai participar do processo de unificação da Itália com seus chamados Mil Camisas Vermelhas, destaque, então, para Giuseppe Garibaldi, um revolucionário republicano das ondas revolucionárias do século XIX. Fica para casa, meninas, isso daí, revolta a partir de uma série de disputas do grupo local, da elite local, instabilidade política, tinha um cara que fazia cestos e tinha um escravo, um ex-escravo chamado Preto Cosme, que liderou 3 mil escravos fugitivos. Qual é essa revolta do período regencial? Próxima aula, hein? Corrigimos a próxima aula, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo período regencial, nos vemos até a próxima aula, bons estudos, tudo de bom para vocês, foco, força e fé. Tudo de bom, abraço, valeu, obrigado! Obrigado!